Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Bom galera, no vídeo de hoje mais um vídeo sobre a Shopee. Eu vou estar falando sobre as demoras nas entregas dos produtos comprados no aplicativo ou no site da Shopee. Então o que acontece galera? Vamos direto pro assunto. Antes deixa o like e se inscreve aí, ok? Então, o que está acontecendo? Por conta galera da crise que estamos passando, está atrasando os pacotes da China, né galera? Como reduzir o número de voos, né? Pra transportar os pacotes, tá atrasando muita coisa. Então eu vou estar falando quanto tempo eu já estou esperando pra chegar os meus pacotes da Shopee. Então galera, tem coisas que eu comprei há dois meses, há três meses, há quase quatro meses, mano. Quase quatro meses. E ainda não chegou. É isso aí, não chegou. Então, eu entrei em contato com os vendedores, falei com eles. Eles falaram que está atrasando por causa do Covid, né? Por causa da crise. Então está atrasando tudo galera, está atrasando demais, está atrasando muito. E uma coisa que eu peço pra vocês é que tenham paciência, não tem outra coisa que nós possamos fazer a não ser esperar. Os pacotes vão atrasar, vai demorar pra chegar. 2020 não é um dos melhores anos pra comprar da China, porém eu estou comprando porque eu preciso de conteúdo aqui no canal. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês galera. Tenham paciência, tá? Se você quiser comprar, aproveitar as promoções, compre. Só tem que esperar, não tem o que fazer galera. Eu estou esperando muita coisa chegar. Tenho muita coisa pra gravar pra vocês ainda. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Tem celulares pra vir, tem iPad, tem tablet, tem câmera, tem drone. Mano, tem muita coisa legal pra gravar pra vocês. Tem o Kulele, eu também comprei, que o pessoal pediu. Fui lá, comprei o Kulele na Shopee. Vou gravar pra vocês, vou tentar tocar algumas músicas. Acho que vai ser bem legal, um conteúdo diferente. Então, uma coisa que eu peço pra vocês, tenham paciência galera. Vai chegar, só não sei quando, né? Mas vai chegar. Então, 2020 está atrasando demais as compras internacionais. Então, tenham paciência, beleza? Não tem muito o que comentar nesse vídeo, porque... Essa é a minha opinião sobre as entregas, né? Sobre o atraso nas encomendas da China. Só peço que tenham paciência. Então, dá um like nesse vídeo, isso que é um vídeo muito curto. É só uma informação, né? Bem direta, bem ligeira pra vocês. Então, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui galera. Tamo junto. Fique com Deus. E vamos esperar, né? Basta esperar. Não tem o que fazer.